Vai preparando o seu coração Pra esta manhã Nós receberemos a palavra do Padre Jonas Por isso eu peço a você agora, estenda as suas mãos a ele E peça que o Espírito Santo Unja e transforme a eficácia da palavra Pra que você receba nesta manhã E juntos com Nossa Senhora Aquela que proporcionou o melhor vinho Ave Maria O Senhor é convosco Bendito é o fruto do Vosso Mãe e do Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Mãe da Divina Providência Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Em primeiro lugar, muito obrigado Porque você veio pra esse encontro Aqui na Canção Nova Mas muito obrigado mesmo E a minha alegria É porque vocês estão representando Muita gente Que por esse Brasil afora Tem a ousadia, a linda ousadia De realizar a evangelização De crianças Você entendeu E porque você entendeu Você está investindo Posso dizer Está investindo a vida Nesse tipo de evangelização Que muitas vezes as pessoas Acham desnecessário Já tem escola, já tem catequese Pra que isto? Ainda mais no mundo moderno Que nós estamos Infelizmente esse mundo Tão mundano Tão descristianizado Você acaba não encontrando lugar Mas, graças a Deus Você entendeu? Você foi dócil A ação do Espírito Santo E você tem investido a sua vida Na evangelização de crianças E eu já começo lhe dizendo Parabéns por isso É um ministério lindo Você não pode imaginar A importância que isto tem Nesses dias E em parte já nessa palestra Nós queremos ajudar você A tomar consciência De toda a beleza Desse ministério que você exerce Parabéns Deus abençoe você Que bom que você está aqui Na canção nova Para juntos Trabalharmos Desse ministério precioso Que é a evangelização De crianças E começo lhe dizendo Que abrindo a Bíblia Na hora que eu vim Pra cá Eu estava acompanhando A oração Eu vi que Nós estamos Olhando de frente Para as bodas de Caná Mas eu abri A Bíblia E veio justamente O último livro Do Antigo Testamento Que é o livro De Zacarias Você virando a página Já começa o Novo Testamento Evangelho de São Mateus Então Zacarias Capítulo 3 Versículos 23 e 24 Que são os últimos Do Antigo Testamento Gente como é que Termina O Antigo Testamento Termina assim Vou mandar-vos O profeta Elias Antes que venha O grande E temível dia Do Senhor E Ele converterá O coração dos pais Para os filhos E o coração dos filhos Para os pais De sorte Que não ferirei mais De interdito A terra É uma palavra Muito importante Terminando O Antigo Testamento O Senhor já está falando Da segunda vinda De Jesus Veja Em todo o Antigo Testamento Nós já encontramos O anúncio Da segunda vinda De Jesus Não apenas A primeira vinda Do Messias Que o Antigo Testamento Prepara Mas Várias vezes No Antigo Testamento Nós encontramos O anúncio E até a descrição Da segunda vinda De Jesus E o Antigo Testamento Termina assim Justamente Falando da segunda vinda De Jesus E o que que diz Esta passagem Final Do Antigo Testamento Vou mandar-vos O profeta Elias Antes que venha O grande E temível Dia Do Senhor E Ele converterá O coração dos pais Para os filhos E o coração dos filhos Para os pais De sorte Que não ferirei Mais de interdito A terra O Senhor está prometendo Que pelo Seu Espírito Derramado sobre nós Nos últimos dias Antes que chegue O temível E grandioso O dia do Senhor Ele vai mandar O Seu Espírito O próprio Jesus Explicou Que Este Elias Não é O profeta Elias A pessoa dele Mas Esse Espírito Santo Que estava em Elias Que Eliseu pediu Porção dobrada Desse Espírito Que estava em João Batista Sim O Espírito Santo Que agiu Em João Batista Como agiu em Elias Esse Espírito Santo Nos será dado No final dos tempos E deixa eu dizer então Você está recebendo Esse Espírito Santo Você está realizando já A missão de Elias Para converter O coração dos pais Para os filhos E o coração dos filhos Para os pais É uma coisa Impressionante Que assim como O inimigo Estava colocando Revolta No coração Dos nossos Adolescentes E jovens Revolta Revolta contra os pais Revolta contra a família Revolta contra a sociedade Revolta Até uma revolta Muitas vezes Inexplicável Uma revolta inexplicável O próprio inimigo Urdiu isso E foi colocando Na verdade E certamente Você tem também Experiência disso Da revolta Dos nossos Adolescentes A revolta Dos nossos Adolescentes Não é simplesmente Uma coisa normal Eu sei que Na adolescência Acontece isso Só que hoje Está acontecendo De forma Tão forte Porque não é apenas Aquela revolta Natural De um adolescente Que contesta Tudo Não O inimigo Está usando Está usando Dessa revolta Natural Do adolescente E ele está Levando a um alto Grau Para usar Dos próprios Adolescentes Contra os pais Contra os professores Contra os catequistas Contra os que Trabalham Com ele Mas veja O jogo sujo Que o demônio Está fazendo É que aquilo Que ele estava Fazendo antes Com os adolescentes Ele está fazendo Agora também Com as crianças Com os meninos E meninas De onze anos De dez anos De nove anos De oito anos Às vezes De sete anos Gente De seis anos Na verdade Ele está fazendo Um jogo sujo Usurupando O coração Os sentimentos Das nossas Crianças E já colocando O veneno dele O veneno De revolta Mesmo que a gente Não tome logo Isso como revolta E não chame Isso de revolta Mas na verdade É Na verdade Ele tem colocado No coração Das nossas Crianças Aquilo que é O pecado dele A desobediência A rebeldia Uma verdadeira Rebelião O inimigo tem feito Das nossas Crianças Rebeldes Rebeldes aos pais Rebeldes aos professores Rebeldes aos catequistas Rebeldes E a gente fica Espantado Essa é a má notícia Que está Na nossa cara Nós estamos Vendo isso Talvez você Graças a Deus Não tenha Encontrado isso Com os seus filhos Com seus irmãozinhos Com seus alunos Com seus catequizantes Graças a Deus Se você não encontrou Mas que nós estamos Vendo na nossa Sociedade Essa Crescente Rebelião Posso chamar De rebelião Crescente rebelião Essa crescente Rebeldia Dos Das nossas Crianças Gente não é mais Só dos nossos Adolescentes Não Das nossas Crianças Estou entendendo Porquê que o Senhor Me deu Essa passagem Onde é que está O seu ministério O seu ministério Está justamente Aí De você Atingir O coração Dos pais E o coração Dos filhos Como está dizendo Aqui Vão mandar O profeta Elias Antes que venha O grande Temível Dia do Senhor E ele Esse profeta Elias Esse derramamento Do Espírito Santo Essa graça Que estamos recebendo Nos tempos de hoje Da renovação Carismática Católica E ele converterá O coração Dos pais Para os filhos E o coração Dos filhos Para os pais Deus quer agir Através Do seu ministério No coração Das crianças Já Para arrancar Do coração Das crianças Gente Esta desobediência Essa insubmissão Essa rebeldia Esta revolta Que eu repito Para você Não é apenas Uma coisa natural Não É o próprio inimigo Que está Pegando o veneno dele Que é a desobediência E colocando No coração Das nossas crianças Você vê Que hoje As nossas crianças Não são simplesmente Traquinas Que fazem arte Que são peraltas Não Infelizmente Nós estamos Encontrando Nas nossas crianças Insubmissão Insubmissão Mais do que Desobediência Rebeldia Rebelião O Carlão Está aqui Dizendo No meu ouvido Maldade Muitas vezes Maldade Não somente Com os coleguinhas Mas Maldade Com os irmãos Maldade Com os pais Maldade Com os professores Gente Isso não é Das nossas Crianças Não é E é por isso Que justamente O Senhor Quer e precisa Do nosso Ministério Porque o inimigo Foi ousado Desculpe Ele teve A ousadia De tocar No sagrado De Deus Que é o coração Das nossas Crianças Aquilo que nós Não imaginávamos Que ele ia fazer Ele fez E já posso dizer Infelizmente Já fez Que foi Tocar No coração Das nossas Crianças A coisa Mais sagrada O inimigo Tem tocado No templo De Deus Que é o coração Das nossas Crianças Colocando lá No coração Delas Até nós Demos do coraçãozinho Delas Eu não gosto Desses diminutivos Porque você sabe Muito bem A criança não gosta De diminutivo Digam os pedagogos A criança Quer ser tratada No normal E até negócio De alminha Não A alma É sempre grande Não tem alma Grande Alma pequena Né Então não tem Esse negócio De alminha Nem precisa De coraçãozinho A criança Não gosta De ser tratada Como diminutivo E a gente Não precisa Usar de diminutivo Encerrei Não quero mais Falar sobre isso Vamos ao essencial Então No coração Das nossas Crianças Onde habita Deus Infelizmente O inimigo Teve a ousadia E eu digo A ousadia De chegar lá E plantar ali A semente Envenenada Dele Que é a desobediência Ele é o desobediente Ele tem colocado Essa desobediência Nas nossas crianças Ele é o rebelde Ele tem colocado Essa rebeldia Nas nossas crianças Tem O que eles fazem Hoje Gente Não são apenas Coisas Normais E aí você Me pergunta Mas qual é o remédio Para tudo isso Aí é que eu trago Para você A beleza Do nosso Ministério O jeito De evangelizar O jeito De educar O jeito De ter Possibilidades De educar O jeito De ter Possibilidades De catequizar De evangelizar As nossas Crianças É levar-lhes Já O batismo No Espírito Santo Eu não estou Falando à toa Eu não estou Falando à toa Porque de tal maneira O inimigo Na sua ousadia Ele já Ousou Entrar Covardemente No coração Das nossas Crianças Levando Maldade Insubmissão Desobediência Rebeldia Rebelião Revolta Que o jeito De nós mudarmos Tudo isso É levar A graça Do batismo No Espírito Santo As nossas Crianças Gente Eu até estou Dizendo Nós estamos Chegando Atrasados Nós que Devíamos ter Feito Uma Pedagogia Preventiva Isto é Prevenir Porque hoje Por exemplo Graças a Deus As nossas Crianças Já são Vacinadas Pequenininhas Os nenês Já são Vacinados E as Outras Vacinas Que precisam Ser dadas Com um ano Um ano e meio Dois anos Etc Ou as Outras doses Que devem ser Dadas Posteriormente As nossas Crianças Recebem No tempo Certo E porque Elas recebem As vacinas No tempo Certo As nossas Crianças Ficam Imunizadas No meu Tempo De menino Não era Assim Quanta Criança Morreu De tanta Doença Quanta Criança Teve Paralisia Infantil Eu vi Nos meus Tempos De menino Coleguinhas Meus Com Paralisia Infantil Porque Não tinham A vacina Hoje Não graças A Deus Tem Então Isso vem Preventivamente Para que eles Não contraiam Essas Doenças Nós devíamos Ter feito Isso Não estou Culpando Você Mas eu digo Nós Nós igreja Devíamos ter Feito Isso Gente Trinta Anos Atrás Hoje Os homens E mulheres Que tem Trinta Anos Já podiam Ter sido Batizados Quando tinham Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Anos Nós devíamos Ter feito Isso Vinte Anos Atrás Para que Os homens E mulheres Que hoje Têm Vinte Cinco Vinte Sete Vinte Oito Tivessem 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 Sido Batizados No Espírito Quando Tinham Oito Nove Ou Tinham Sete Ou Tinham Seis Quem sabe Cinco Anos Nós Devíamos ter Feito Isso Dez Anos Atrás Talvez Se nós Não Tivéssemos Entendido Isso Ainda Trinta Anos Atrás Porque nos Anos Setenta Nós Já Tínhamos A Renovação Carismática E Não Fala Apenas De Renovação Carismática Gente Nós Temos Já Tínhamos A Grande Graça Do Derramamento Do Espírito Santo Que Era A Provisão De Deus Para Nós Que Era A Provisão De Deus Para As Nossas Crianças Assim Como Existe Hoje A Provisão Do Ministério Da Saúde Para Atender As Nossas Crianças Nas Clínicas Com Com Os Remédios Com Cálcio Etc Etc Há Uma Provisão E A Criança Coitadinha Que Às Vez Mora Na Roça Mora Lá No Nordeste Mora Lá No Sertão Que Não Tem Acesso A Isso Coitadinha Ela Já Cresce Raquítica Doente Deficitária Na Sua Saúde Até Mesmo Por Falta De Tudo Às Vez Até De Comida Ela Não Consegue Desenvolver-se Na Escola Na Catequese Não É Que A Criança É Burrinha Não É Inteligente Mas Ela Não Tem Os Elementos Ela Não Consegue Por Que Porque Não Recebeu As Vacinas Não Recebeu Os Remédios Não Recebeu O Alimento Gente Gente Nós Poderíamos Ter Dado As Nossas Crianças Que Hoje Não São Mais Crianças Porque Veja Bem A Renovação Vou Dizer De Maneira Defeita O Derramamento Do Espírito Santo Começou No Brasil Nos Anos 70 Então Já Nos Anos 70 Na Catequese Na Educação Das Crianças Dos Anos 70 Que Agora Estão Tendo 30 Anos 33 34 São Os Pais E Mães Já Podiam Ter Vindo Batizados No Espírito Vamos dizer Nos Anos 70 Não Aconteceu Não Era Tão Comum Nos Anos 80 Já Era Muito Mais Conhecido Esse Derramamento Do Espírito Já Era Por Isso Veja Bem Os Pais E Mães De Hoje Porque Vinte Anos Atrás Eles Estavam Com Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Anos E Hoje Eles Estão Com Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Sete Vinte Oito Vinte Nove Anos São Os Pais De Hoje Já Teriam Vindo Batizados No Espírito Pelo Menos Nos Anos Noventa Que Estão Aí Atrás Então Os Nossos Jovens Que Naquele Tempo Tinham Cinco Seis Sete Oito Nove Anos Agora Estão Com Quinze Dezesseis Dezesse Dezesse Dezenove Teriam Vindo Batizados No Espírito Santo Por isso Que Eu digo A você Nós Já Estamos Atrasados Mas Só que Não adianta A gente Querer Chorar O leite Derramado Nos Tempos De Hoje Nessa Nova Evangelização Que O Papa João Paulo Segundo Ele Está Precisando Que Nós Façamos Isso Em Águas Profundas Deixe-me Dizer Ir Pescar Em Águas Profundas Ir Lançar As Redes Em Águas Profundas É Também Ter A Ousadia De Fazer Uma Evangelização Carismática Com As Nossas Crianças Porque Isso É Uma Ousadia Desculpe Falar Às Vezes Nos Nossos Meios De Igreja De Pastoral De Igreja De Catequese Da Igreja Isso Soa Como Escândalo Mas Como Fazer Uma Evangelização Carismática Com As Nossas Crianças Sim Gente Hoje É Necessário E Até Repito Nós Já Estamos Em Atraso Nós Não Nos Apercebemos Quando O ladrão Quando O lobo Já Veio Na Frente Deus Já Nos Tinha Dado A Graça Do Batismo No Espírito Santo Nós Não Vacinamos As Nossas Crianças Nós Não Imunizamos As Nossas Crianças Com o batismo No Espírito Santo Há dez Anos Atrás Há quinze Anos Atrás Há vinte Anos Atrás Não Fizemos Estamos em Atraso Repito Mas Mas Agora Quando Nós Percebemos Que O inimigo Já Teve A Ousadia De Chegar Ao Coração Das Nossas Crianças E Lá Colocar O Veneno Dele Da Insubmissão Da Desobediência Da Rebeldia Gente Que Não É Repito Uma Coisa Apenas Natural As Nossas Crianças Hoje Não São Apenas Arteiras As Nossas Crianças Hoje Não São Apenas Arteiras Como Me Soprava O Carlão Aí Que Trabalha Com Criança O Inimigo Teve A Ousadia De Levar Maldade Gente É O Oposto De Criança Maldade Não É Próprio De Criança O Inimigo Teve A Ousadia De Levar Maldade Para O Coração Da Criança Tanto Quanto Tem Levado Sensualidade Sensualidade Não É Próprio De Criança Nem A Idade Dela É Para Isso Nem A Biologia Dela É Para Isso Mas O Inimigo Foi Sujo E Levou Sensualidade Levou Sedução A Crianças Que Acabam Se Tornando Sedutoras Infelizmente Cópia Não Sei De Que Mas Que Tem Todo Um Comportamento Sedutor Tem É Ousadia Do Inimigo Sujeira Covardia Dele Nós Estamos Em Atraso Agora Para Tirar Esse Atraso E Para Atingirmos As Nossas Crianças Gente Antes Que Seja Pior Você Pai Você Mãe Você Professor Você Catequista Você Que Trabalha No Ministério De Crianças Antes Que Seja Tarde Nós Precisamos Realizar Aquilo Que Está Aqui No Final Do Antigo Testamento Abrindo Novo Testamento Que Elevar Esta Graça Aquilo Que João Batista Anunciou João Batizava Com Água Eu Batizo Com Água Mas Vós Sereis Batizados No Espírito Santo Hoje Gente Ou A gente Leva A Graça Do Batismo No Espírito Santo Para As Nossas Crianças Ou Nós As Perdemos Você Pai Você Mãe Vai Perder O Seu Filho A Sua Filha Você Catequista Você Professor Você Professora Nós Sociedade Nós Igreja Vamos Perder As Nossas Crianças Se Nós Não As Batizarmos Cedo No Espírito Santo Fala Carlão Depois Eu Continuo O Senhor Estava Falando Justamente Das Crianças E Eu Quero Retomar Isso Porque Isso Faz Parte Que Essa Foi Uma Grande Tentação Do Inimigo Fazer Com Que Nós Não Não Colocássemos As Nossas Crianças Nas Suas Devidas Idades Essa Questão Que Elas Não Gostam De Ser Tratadas Com Coração Zinho Pezinho Não Sei O que Houve Uma Tentação Em Que Nós Muitas Vezes Nós Falhamos Em Tratar Nossas Crianças Com Idades Que Elas Não Têm E Por Isso Hoje Elas Têm As Características De Crianças Que Na Realidade Não São Crianças E Aquilo Que Nós Não Quereríamos Para Nossos Filhos Para Minha Filha E Tudo Mais Para Os Jovens E As Crianças Que Vocês Cuidam Infelizmente Foram Consequências Que Os Adultos Nós Adultos Colocamos Tratando Com A idade Que Elas Não Têm Eu Estou Mentindo Professores Trate As Crianças De Oito Ano Com De Quinze E Qual Vai Ser A Atitude Dela Vai Ser Atitude De Quinze Pior Inconsequente Porque Ela Não Tem Consequência Daquilo Que Ela Faz E Eu Estou Falando Isso Padre Por Experiência Própria Uma Das Coisas Que Eu Cortei Em Casa Talvez Até Minha Esposa Não Tenha Percebido Mas É A Televisão A Noite Porque A Reação Da Minha Filha Mais Velha Gabriela Estava Sendo Impossível De Uma Idade Que Não É Dela Ela Tem Quatro Anos Só Que Ela Responde Para Minha Esposa Do Jeito Que Um Adulto Responde Fala Cobra A Gente De Uma Maneira Que Um Adulto Cobra E Eu Parei Eu Falei Peraí Isso Aí Não É De Deus Não E Eu Comecei A Reparar O Que A Grande Falha Era Só Do Mundo Como Disse O Padre Jonas Isso Não É Natural Isso Vem Do Maligno Ainda Mais Para Quem Quer Ser De Deus Como Você Quer Ser De Deus Eu Quero Ser De Deus E Somos De Deus Então Eu Comecei A notar Que As Atitudes Da Minha Filha Não Condiziam E Eu Comecei A reparar O Que Que Muitas Vezes As Nossas Atitudes A Minha Atitude Da Minha Esposa As Nossas Atitudes Estavam Fazendo E Mais Ainda Aquilo Que A Televisão Passa E As Crianças Prestam Muita Atenção Gente Quem Não Sabe A Criança Capita Rapidinho Aquilo Que Você Fala Aquilo Que Você Gesticula Ela Pega Rapidinho Aquilo Que Você Faz E Depois Você Vai Cobrar Ela E Essas Atitudes Da Onde São Quando Você Vai Ver Foi Você Que Tinha Feito Então Uma das Coisas Que Eu Cortei Em Casa Foi Televisão A Noite Nós Escutamos CD Do Cantinho CD De Outras Músicas De Evangelização Brincam Exatamente Coisas Que É Da Idade Da Minha Filha Não É Você Tratar A Criança Como Bebezinho Mas Não Deixe De Tratar Ela Com A Idade Dela Porque Isso Compete A Educação Que Deus Nos Deu que está Escrito Na Bíblia Amém Obrigado Por Isso Por Aplaudir Talvez Você Estranhe Eu Estou Falando De Levar A Graça Do Batismo Espírito Santo Para As Nossas Crianças Mas Graças A Deus Eu Tenho Feito Isso Há Trinta Há Vinte Há Dez Anos Atrás Eu Tive Uma Grande Alegria Agora No Congresso Da Renovação Chegou Um Rapaz Para mim Que Hoje Está Fazendo Teologia Num Seminário Veio Me Agradecer Muito 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 Porque Nessa Épo Ele Tinha Onze Anos Portanto Dez Anos Atrás E Ele Tinha Um Radinho E Na Casa Dele O Pai A Mãe Não Era Muito Disso Não Ele Até Disse Nesse Tempo Vocês Não Tinham Muito De Televisão Era Mais Rádio E Me Disse O Rapaz Ele Pegava O Radinho Dele Ficava Escutando Com Onze Anos Porque Deus Deus De 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 Deus Me Disse Justamente Que Estava Uma Palestra Que Estava Falando A Respeito Do Batismo Espírito Santo E Oração Em Línguas E Que O pai e a Mãe Começaram A Ralhar Com Ele Porque Estava Lá Escutando O Radinho Escutando Palestra Ele Então Pegou Foi Para O Quarto Dele Fechou A Porta E Ficou Lá Com Rádio No Ouvido Escutando E Claro Ele Com Onze Anos Entendeu Pela Intuição Aquilo Tudo E Ele Me Disse Eu Pedi Do Fundo Do Coração Que Deus Me Batizasse No Espírito Santo Porque Até Ele Disse Como É Que Eu Posso Chegar Lá No Padre Jonas Orar Por Mim Mas Ele Teve Aquela Simplicidade De Criança De Pedir Ao Senhor Diante Do Radinho Jesus O Batizasse No Espírito Santo Até Ele Me Contou Eu Nem Eu Nem Pedi A Respeito De Dom De Línguas Mas Me Disse Hoje Rapaz Né Já No Segundo Ano De Teologia No Seminário Ele Se Ajoelhou No Chão Pedindo De Coração Do Jeito De Menino Que Jesus O Batizasse No Espírito Santo E Disse Ele Quando Ele Nunca Tinha Orado As Palavras Os Sons Vinham Dos Seus Lábios Da Sua Boca Ele Já Estava Orando Em Línguas E Disse Ele Com Toda Dificuldade Com A Minha Família Eu Fui Rompendo 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 Hoje Graças A Deus Estou No Seminário Quer Ver Mais Uma Coisa Ele Foi Para O Congresso Com Três Outros Colegas Dele De Seminário Que Fazem Também Teologia Com Ele Ele Conseguiu Levá-los Ao Congresso Eles Não São Participantes Da Renovação Eles Ficaram Encantados Com Tudo Aquilo Que Eles Viram Lá No Congresso E Eles Pediram Para Esse Rapaz Nos Apresenta Ao Padre Jonas Vê Se Ele Ora Para Nós Nós Queremos Ter Essa Experiência Nós Queremos Ter Isso Que Vocês Têm Nós Queremos Esse Negócio De Batismo No Espírito Santo Ele Acabou Levando Até mim Esses Outros Três Rapazes Seminaristas Eu Orei Com Eles Também Eles Foram Graças A Deus Batizados No Espírito Santo Também Eles Começaram A Orar Em Línguas Gente Isso Não É Mania Isso É Dar Aquilo Que As Pessoas precisam É Ministério Da Saúde Não Dá As Nossas Crianças As Vacinas Necessárias Isso É Um Crime É Uma Injustiça E Graças A Deus O Nosso Ministério Da Saúde Realiza Direitinho Esse Dever Eles Não São Injustos Não Eles Dão Se Não Consegue Chegar A Muitos Lugares É Porque Não Tem Possibilidade Ainda Mas Que Eles Fazem Questão De Chegar Até No Sertão Com Essas Vacinas Com Esses Remédios Fazem Gente É Justiça Dar As Nossas Crianças Veja Esse Menino Tinha Onze Anos Eu Digo É Justiça Dar Os Nossos Meninos E Meninas De Treze De Doze Que São Pré Adolescentes Ou Adolescentes De 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 Onze De 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 Nove De Oito Ainda Foi Nesse Ano A Menina Já Mocinha Eu Nem Reconhecia Mais Linda Porque Nessa Idade Elas São Muito Lindas Veio Me Contar Aliás Me Relembrar Que Quando Nós Estávamos Começando A Televisão Aqui Carlão Lembra Bem Desse Tempo Quando Nós Começamos A Televisão Num Barracão Que Tinha Aqui Deste Lado Ela Me Disse Nós Viemos Para Um Programa De Televisão Que O Senhor Fazia E Senhor Chegou A Mim Eu Era Menina Pequena Oito Anos Mais Ou Menos E Senhor Orou Por Mim Para Que Eu Fosse Batizada No Espírito Santo E Diz Ela Eu Comecei A Orar Em Lá Com Essa Idade E Eu Perguntei Para Ela E Como É Que Foi Ela Disse Eu Vim A A A A Minha Infância A Minha Adolescência Agora Minha Vida De Menina Jovem É Totalmente Diferente Por Causa Da Graça Que Eu Recebi Lá Ela Começou A Falar Como É Que Ela Estava Ao Lado Das Suas Colegas Enfrentando Essa Idade E Namoro E Os Meninos E Os Bailes E Os Barzinhos A Noite A Maneira Diferente Ela Era Graciosa Ela Muito Benquista Entre As Colegas Ela Não Era Alguém Fora Do Bando Não Era Muito Benquista Pelas Colegas Mas Ela Era Diferente Ela Vem me Testemunhar Justamente Isso O Diferente Que Ela Foi Esse Tempo Todo E O Diferente Que Ela Era Até Disse Ela Coleguinhas Minhas Que São Muitas Sapecas Que Fazem Muitas Coisas Erradas Eu Sei Que Elas Fazem No Campo Do Sexo No Campo Da Bebida No Campo Da Droga Ela Disse Colegas Minhas Experimentam E Algumas Já Estão Se Viciando Ou Viciadas Mas Elas Me Vem Diferente Elas Não Me Rejeitam Várias Delas Que Fazem Coisas Erradas Na Verdade Querem Ser Como Eu Me Dizia Essa Menina Gente É Isso Mesmo Os Nossos Filhos E As Nossas Filhas Precisam Desta Graça Eles Precisam De Toda Uma Educação Diferente Veja Eu Não Estou Falando Aqui De Métodos Estou Falando De Graça A Graça Inicial A Graça Necessária É O Batismo No Espírito Depois Você Pode Remexer Com Os Vários Métodos Esta Matéria Prima Mas Eu Digo Sem A Matéria Prima Que É O Batismo No Espírito Santo Vai Ser Inútil Porque Inclusive O Mundo Chegou Antes Quando Eu Digo O Mundo É A Televisão O Rádio As Músicas Os Disquinhos Os Programas A Internet Os Videogames Chegaram Antes E O Pior O Inimigo Chegou O Coração Das Nossas Crianças Foi Hoje Nós Temos Que Resgatar O Que Perdemos É Temos Que Reparar O Prejuízo E Reconstruirmos Em cima Do Prejuízo Que Nós Já Tivemos E Veja Bem Para Safar Nos Da Perda Que Nós Já Tivemos Para Resgatar As Perdas Que Nós Já Tivemos No Coração Das Nossas Crianças E Para Construirmos Nelas Uma Educação Primeiro Sadia Que Veja Só Pode Ser Cristã Não Adianta Você Dar Simplesmente Educação As Suas Crianças Hoje 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 Resolve Ou As Nossas Crianças São Evangelizadas Evangelizada Não Quer dizer Apenas Falar De Jesus Mas Evangelizado É Como Você Pegar Uma Salada Do jeito Que Eu Gosto Né E Pegar Aquelas Folhas Todas E Ampeiro Gente Evangelizar É Isto É Levar O Evangelho As Nossas Crianças É Levar O Evangelho As Nossas Adolescentes De modo Que A Vida Deles Seja Evangelizada Eu Diria É Preciso Criar Um Ambiente Evangélico Entenda Bem Não É Dos Evangélicos Um Ambiente Evangélico Para As Nossas Crianças Porque É O Único Jeito De Eles Terem Uma Educação Sadia E Virem A Ser Adolescentes Jovens E Homens E Mulheres Sadios Porque Não É A Toa Que O Inimigo Já Entrou Na Vida Deles No Coração Deles Desculpe Levando Até Mesmo Safadeza Tem Muito Menino Safado Tem Muita Menina Safadinha Coitada Porque O Inimigo Foi Ausado Está Sendo Ausado E Ele Está Investindo Nas Coisas Do Mundo Nos Programas Infantis Do Mundo Nas Revistinhas Do Mundo Nos Vídeos Do Mundo Nos CD Do Mundo Nos Games Do Mundo Ele Está Investindo 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 Está Entrando No Coração Na Vida Das Nossas Crianças Nós Já Estamos Em Atraso E É Preciso Recuperar O Atraso Nós Já Tivemos Perdas E Perdas E Perdas Temos Que Resgatar Tudo Isso É Como Se As Nossas Crianças Estivessem Doentes Temos Que Tirar A Doença Depois Dar A Elas Também A Vacina E Dar A Ela Também Os Remédios Os Alimentos Para Recuperar Gente É Um Enorme Trabalho E Eu Digo A Você Isso Só Se Pode Fazer Pelo Batismo Espírito E Dizendo Isso Estou Animando Você Eu Sei Que Muitas Vezes Lá Dos Outros Porque Os Outros Seguem Apenas Métodos Seguem Apenas Organização E Você Vem Com Essas Histórias De Orar Com As Crianças De Levar As Crianças A Orar A Ir A Bíblia Pior Ainda Esse Negócio De Levar As Crianças Ao Batismo Espírito Santo Oração em Línguas Mas Eu Preciso Dizer A Você Você Não É O Patinho Feio Você É O Agente De Saúde Que Está Lá Para Resgatar Uma Perda Que Eu Diria Seria Irreparável Se Não Fosse A Graça Do Batismo Espírito Santo Vou Repetir Você Não É O Patinho Feio Você É O Agente De Saúde Que Está Indo Com A Graça Necessária Obrigado Você Entendeu Para Resgatar Uma Perda Que Seria Irreversível Se Não Fosse A Graça Do Batismo No Espírito Santo E Olha Eu Nem Falei De Toda Onda De Bruxismo De Fazer Das Nossas Crianças E Dos Nossos Adolescentes Verdadeiros Bruxos Bruxos Não É Verdade Além Do Livro Eu Não Vou Citá-lo Aqui Gente Hoje Está Por Tudo Que É Canto Eles Estão Investindo Pesado Em Revistinhas Em Historinhas Mas Tudo Levando Ao Bruxismo Em Programas Em Novelas Há Um Propósito Direto Do Inimigo E A Agentes Dele Agindo Diretamente Nós Não Podemos Ser Bobos E Achar Que Isso É Simplesmente Uma Coisa Qualquer Não Isso É Folclore Isso É Fantasia Não É Sanha Do Inimigo De Fazer Das Nossas Crianças Já Bruxinhos E Bruxinhas E Eu Preciso Também Talvez Abrir A Sua Cabeça E Lhe Explicar Que Esse Negócio De Bruxa De Bruxa Gente Não São Pessoas Usadas Pelo Inimigo Para Manipular Poderes Espirituais Mas Esses Poderes Espirituais Não São Os Poderes Espirituais De Deus Não São Os Poderes Malignos O próprio Catecismo Da Igreja Católica Fala Esse Respeito Do Bruxismo E Toda Sorte De Esoterismo Onde As Pessoas São Levadas A Manipular Poderes Ocultos E Esse Ocultos Vem dizer Para Nós Que Não São Poderes Espirituais De Deus Não São Do Maligno E As Nossas Crianças Estão Sendo Levadas Já Cedinho Para Isso Ao Mesmo Tempo Eu Preciso Dizer A Você Que Aquele Que Está Em Nós É Maior Do Que Aquele Que Está No Mundo Porque Senão Pais Educadores Professores Catequistas Evangelizadores Ficam Apavorados E Diz Mas Como É Que Nós Vamos Fazer Se Tem Essa Onda De Desenhos De Revistinhas De Vídeos De Games Atacando As Nossas Crianças Como É Que Nós Vamos Fazer Gente Hoje O Único Jeito É Imunizar Assim Como No Campo Da Saúde Existem Tantos Vírus Existem Tantos Micróbios Espalhados Por Aí Atingindo A Saúde Das Nossas Crianças Se Elas Não Forem Vacinadas Elas Pegam Todas Essas Doenças Desde Sarampo Catapora Até Paralisia Infantil E Coisas Piores Igualmente Deus Nos Dá Hoje A Grande Graça Porque Nós Pais Nós Educadores Nós Catequistas Nós Evangelizadores Não Conseguimos Controlar As Coisas Porque As Nossas Crianças Eu vi O que o Carlão Disse Ele Na Casa Dele Já Não Vem Mais Televisão A Noite Tudo Bem Mas As Crianças Vem A Tarde Vão A Casa Dos Coleguinhas Vão A Escola Elas Tem Que Ser Crianças Sociais Tem Que Ter Coleguinhas Eles Não Ouviam Em Casa Mas Ouviam Na Casa Dos Coleguinhas Eles Não Cantam Em Casa Mas Cantam Na Escola Aquelas Músicas Eles Não Leem Em Casa Mas Leem Na Casa Do Coleguinha As vezes É Obrigado Lá Na Escola A Ler E Fazer Coisas De Bruxismo Não Somente A Festa Das Bruxas Mas Muitas Outras Nossas Católicas Chefiadas Dirigidas Por Padres E Freiras Mas Que Na Verdade Eles Não Têm Esse Conhecimento Onde Toda Educação É Uma Educação De Nova Era É Doloroso Gente Mas Eu Preciso Dizer Há Muitas Escolas Infelizmente Não Somente As Escolas Leigas Mas Também As Escolas Chamadas Religiosas Porque São De Religiosos E Religiosas Mas Toda Educação A Fundamentação As Apostilas Deles São De Nova Era Toda Mentalidade Nova Era E Eu não estou Dizendo que Eles são Maus Mas Eles Não Têm Esse Conhecimento Acho Que Não É Nada Isso É Fanatismo Dos Carismáticos Estão Ministrando Para Nossas Crianças Uma Educação E Toda Uma Prática De Nova Era E Como Fazer Como É Que Pai Faz Como É Que Mãe Cristã Faz Como É Que Catequista Faz Como É Que Nós Evangelizadores Fazemos Gente Eu diria Humanamente Seria Impossível Mas Deus Deu O Remédio Deus Deu A Imunização E Como É Que As Nossas Crianças Vão Ser Imunizadas Disso É Pelo Batismo No Espírito Se A Criança Recebe E Não Tenha Medo Criança De Cinco Anos De Seis Anos Eu Diria Até Menos De Quatro Anos De Três Anos De Dois Anos Já Pode Receber A Graça Do Batismo No Espírito Santo Pode Você Pai Você Mãe Você Catequista Você Evangelizador Pode Orar Para Criança Já Ser Batizada No Espírito Santo Pode E O Bonito Que As Nossas Crianças São Elas Não Têm Nenhuma Dificuldade Mas Gente Se eles Fazem Bruxismo Se eles Fazem Consagração Se eles Levam A terreiros Se eles Levam A centros Se na escola Eles fazem Verdadeiras Consagrações Ao inimigo Porque É Que Nós Não Vamos Pedir A Graça Do Batismo No Espírito Santo Para Nossa Criança Para Nossas Crianças Para Nossos Filhos Enquanto Eles Estão Levando E Entregando Gratuitamente Os Nossos Filhos Para O Inimigo Estão Oferecendo Para O Lobo As Nossas Crianças Eu Repito É Para Assustar É Para Assustar Mas Não É Para Ficar Assustado É Para Levar Esse Susto E Dar As Nossas Crianças A Graça Que Deus Já Deu Que É O Batismo No Espírito Santo Nesses Dias Faz 15 Dias No Máximo 20 O Eto Que Muitíssimos De Vocês Conhecem Fez No mês De Setembro Do Ano Passado Uma Cirurgia Estômago E Por Isso Hoje Ele Precisa Ser Muito Cuidadoso Na Alimentação Dele Vocês Viram Que O Eto Emagreceu Se Ele Come Alguma Coisa Estranha Diferente Ele Já Passa Mal O Estômago Dele Não Aceita Ele Tinha Comido Alguma Coisa E O Eto Passou Dois Três Dias Mal Mal Nada Parava No Estômago Dele Nós Estávamos Na Mesa No Café Da Manhã E Mais Uma Vez O Eto Não Conseguiu Tomar Nem Mesmo O Alimento Na Manhã Daí a Pamela Netinha Do Eto Um Ano Meio A Filha Da Paula E do Felipe Chegou E Criança E Criança E Criança Para o Colo Do Vô Gente Imediatamente Aquela Criança Já Foi Com a Mãozinha Na Testa Do Vô E Ficou Aquele Jeitinho De Criança Nós Eu Eu Sei Que A Pessoa Tola Que o Senhor Nos Manda Fazer Por isso Que eu Preciso Dizer Você Pai Você Mãe Mas Você Catequista E Você Evangelizador De Criança Não Faça Simplesmente Uso De Métodos Não Faça Apenas Brincadeiras Não Faça Apenas Teatrinhos Eu Sei Que Tudo Isso É Válido E Tudo Isso É Necessário É A Matéria Prima Para Nossa Evangelização Mas Veja Tudo Isso É Matéria Prima Para Levar O Essencial O Essencial É Levar A Graça Do Derramamento Do Espírito Santo Digo Em Outras Palavras A Graça Do Batismo No Espírito Santo E Mantê-las Batizadas Do Espírito Santo Desde Crianças Isso É O Essencial Por Isso Você Evangelizador Infantil Precisa Ser Carismático E Não Ter Medo De Usar Os Dons Usar Os Dons Para Cura Física Das Nossas Crianças E Elas São Curadas Porque Elas Não Têm Nenhum Empecilho Nenhum Obstáculo Para Cura Interior Das Suas Crianças Porque Muita Criança Que Vem Para Sua Catequese Que Vem Para O Seu Grupo De Oração Que Vem Para O Seu Trabalho Coitadinhas Já Vem Rebentadas Por Rejeição No Ventre Materno Por Um Ambiente Terrível Na Própria Casa Por Caso De Briga De Pai E De Mãe Por Caso De Prostituição De Adultério Em Casa Por Caso De Bebida Em Casa Por Caso De Droga Em Casa Por Caso Do Ambiente Terrível Que Acontece Em Casa Por Caso De Pais Separados Crianças Crianças De Quatro Anos De Cinco Anos De Seis Anos A gente Vem Rebentadas Já Necessitando De Uma Cura Interior Profunda Por Amor De Deus Reze E É Simples Rezar Por Criança É Simples Você Nem Precisa De Grandes Argumentos De Grandes Orações Porque Agora Eu Posso Falar A Alminha Da Criança É Alminha É Igualzinho Flor Porque Tem Flor E Florzinha Então Tem A Rosa Grandona E Tem O Botãozinho De Rosa Então Porque A Nossa Criança É Um Botãozinho De Rosa É Fácil Orar Pela Criança Porque Se Você Pega Uma Pétala De Rosa Aqui Não São Rosas Né E Você Aperta O Dedo É Só Aperta O Dedo Que Você Já Deixa A Marca Na Pétala Porque A Pétala É Pétala Mas Tanto A Marca Ruim Como A Marca Boa Pega E Pega Fácil É Só Você Fazer Assim Já Pegou Já Pegou Não Tenha Medo De Orar Pela Sua Criança Até Estou Me Lembrando Não Estou Contra Nada Daquilo Que Se Estabeleceu Hoje Nos Tempos De Hoje Mas O Papa Pio Décimo Com Uma Grande Sabedoria Ainda No Final Dos Anos 1800 E Passando Para Os Anos 1900 Estabeleceu Depois De Uma Grande Discussão Na Igreja Que As Crianças A Partir Dos Sete Anos Poderiam Receber A Primeira Comunhão Porque Antes Era Como Hoje Somente Crianças De Doze De Treze De Quatorze Anos É Que Podiam Fazer A Primeira Comunhão E O Papa Pio X Teve Uma Grande Luta Uma Igreja E Num Documento Colocou Isso Que Bastaria Que A Criança Soubesse Diferenciar Entre Pão E Pão Para Receber A Primeira Comunhão Porque Ele Disse As Nossas Crianças Precisam Cedo 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 Da Eucaristia Precisam Cedo 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 Da Missa Para Serem Matéria Prima Da Educação Para Serem Catequizadas Hoje Eu sou Obrigado A dizer Diferente Mais Do Que Eucaristia E Aí Não Discuto Se As Normas Dizem Que A Criança Só Pode Receber A Primeira Comunhão Mais Tarde Não Vou Discutir Não Cabe A Mim Discutir Isso Mas Eu Vou Mais Longe Hoje As Nossas Crianças Precisam Ser Imunizadas E Muitas Vezes Salvas Porque Estão Perdidinhas Perdidinhas Machucadinhas Machucadinhas E Talvez Eu Diria De Dez Anos De Nove Anos De Oito Anos De Sete Anos De Seis Anos De Cinco Anos Às Vezes De Quatro Anos De Três Anos Gente Precisam Já Da Graça Do Batismo No Espírito Santo E Antes Que Seja Tarde De Mora Que Essa Criança Cheia Do Espírito Santo Isso É Possível Se João Batista Foi Cheio Do Espírito Santo Desde O Ventre Materno Por Que As Nossas Crianças Não Podem Ser Cheias E Cheio Do Espírito Santo Quero Dizer Ser Batizado No Espírito Santo Porque Hoje Inclusive As Nossas Crianças Precisam Ser Valentes Como João Batista Para Enfrentar O Mundo De Hoje E Se Elas Não Receberem Essa Graça As Nossas Crianças Vão Perecer E De Dizer Isso É Uma Injustiça É Como Você Jogar As Crianças Num Circo De Feras Imagine Se Isso Aqui Fosse Uma Arena De Feras E Nós Pais Começássemos A pegar As Nossas Crianças Até Para Facilitar O Bicho As Nossas Crianças Peladinhas Até Tirar Roupa Né Das Crianças Para Facilitar O Bicho Sem Precisar De Roupa Para Atrapalhar E Começássemos Jogar As Nossas Crianças Para As Feras Gente Infelizmente Hoje O Mundo Está Fazendo Isto E Às Vezes Nós Pais E Educadores Inconscientemente Sem 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 Conhecimento Pelas Práticas Que Temos Pelos Programas Pelos Games Pelos Vídeos Pelas Músicas Pela Sensualidade Que Acabamos Passando Para Essas Tais Festas Festas De Bruxos E tantas Outras Coisas Nós Mesmos Estamos Jogando As Nossas Crianças Assim Com Alegria Pega Aí Bicho Pega Onça Pega Leão Pega Javali Pega E Joga A Criança Para Ele Infelizmente O Mundo Está Fazendo Isso E Muita Gente Dentro Da Igreja Está Fazendo Isto Primeiro Para Repararmos A Perda Que Já Tivemos Porque Muita Criança Muito Adolescente Muito Jovem Já Foram Terrivelmente Marcados Com A Marca Do Inimigo Que É Revolta Que É Rebeldia Que É Maldade Que É Enfeitiçamento Que É Sensualidade Que É Erotismo As Nossas Crianças Estão Erotizadas Gente São Os Psicólogos Que Estão Dizendo Até Os Psicólogos Mais Avançados Que Tem Teorias Absurdas Mas Eles Estão Percebendo Que As Nossas Crianças Estão Erotizadas Você Sabe O Que É Erotismo Então Primeiro Para Reparar Para Conseguir Safar-se Da Perda Que Nós Já Tivemos Para Correr Atrás Do Prejuízo E Segundo Para Dar As Nossas Crianças A Possibilidade De Terem Terem Uma Educação Cristã De Serem Crianças Sadias Veja Até Para Serem Crianças Sadias Adolescentes Sadios Jovem Sadios Homens E Mulheres Sadios Simplesmente Com a Vida Sadia Gente Eles Precisam Hoje Da Graça Do Batismo No Espírito Santo Senão Serão Como Crianças Que Têm Paralisia Infantil E Todas Aquelas Outras Doenças Que Fariam Das Nossas Crianças Deficientes Está Me Entendendo Eu Estou Usando Tantas Comparações Para Você Entender É Triste Você Ver Crianças Deficientes Porque Não Receberam A Vacina Porque Não Receberam Os Remédios Porque A Mãe Tomou O Remédio Errado É Triste Ver Isso Muitas As Nossas Crianças Já Estão Nessa Situação Então Primeiro Para correr Atrás Do Prejuízo E Segundo Para dar As Nossas Crianças A Possibilidade De Uma Educação Saudável Nós Educadores Nós Evangelizadores Infantis Precisamos Ser Carismáticos Termos A Graça No Batismo Espírito Santo Termos Os Carismas E Os Usarmos Com As Nossas Crianças Claro Do Jeito Delas Com A Pedagogia Própria Para Elas Mas Sem Medo Eu Repito Se João Batista Já Pode ser Cheio E Foi Cheio Do Espírito Santo Desde O Ventre Materno Hoje As Nossas Crianças Não Não Apenas Podem Elas Precisam É Uma Necessidade Que Elas Sejam Batizadas No Espírito Santo Você Não Pode Ter Medo De Orar Pelas Crianças Para Que Elas Tenham Essa Graça Você Não Precisa Ter Medo De Orar Para A Cura Interior Porque Muitas Vezes Essa Criança Não É Sim Rebelde Não Ela É Rebelde Sim Mas A Rebeldia Dela Está Sendo Causada Por Uma Grande Marca Uma Grande Ferida Que Ela Traz E Onde O Inimigo Já Se Aninhou E Você Tem A Graça De Já Poder Rezar Por Essa Criança E Ver Milagres Acontecerem Transformações Acontecerem Você É Um Agente De Deus Para A Salvação Das Suas Crianças O Seu Trabalho O Seu Trabalho Não Apenas Fazer Teatrinho Eu Sei Você Vai Usar Tudo Isso Teatrinho Fantoches Música Tudo Isso Quanto Mais Criatividade Melhor Mas Não Adianta Só A Criatividade Não Adianta Apenas Fazer As Coisas Bonitas Não Tudo Isso Precisa Ser O Meio De Levar O Batismo No Espírito Santo Levar O Espírito Santo Levar O Carisma Levar A Graça Levar A Cura Levar A Libertação Levar A Verdadeira Educação Fazer Um Ambiente Evangélico Você Entende Já Expliquei Para as Nossas Crianças Porque Muitas Vezes Elas Não Têm Em Casa As Nossas Famílias Muitas Vezes São Verdadeiramente Pagãs Elas Não Têm Um Ambiente Cristão Evangélico Na O que Deus Quer É que Essas Crianças Formadas Por Nós Sejam Um Fermento De Evangelho O Fermento De Salvação O Fermento De Cristianismo Na Própria Casa Dela Então Por Amor De Deus Faça 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 Não Tenha Medo De ser Uma Pessoa Cheia Do Espírito Santo Usando Os Dons Do Espírito Santo Em Favor Das Nossas Crianças Antes Que Seja Tarde Antes Que Nós As Percamos Mas Nem Ponho Isso Mais Nós Podemos Fazer Uma Geração De Santos E Deus Quer Fazer Uma Geração De Santos A Partir Das Nossas Crianças Este É O Propósito De Deus Enquanto O Propósito Do Inimigo Porque Já Sabia Do Propósito De Deus Que Era Uma Geração De Santos Ele Veio Para Perder As Nossas Crianças Nós Não Temos Medo O Que Está Em Nós É Maior Do Que Aquele Que Está No Mundo Nós Temos Que Entrar Ousadamente No Campo De Batalha Para Reconquistar O Que É Nosso E O Que É De Deus E Segundo Dar A Deus O Que É De Deus As Nossas Crianças Os Nossos Filhos São De Deus E Devem Ser Dados Para Deus Deus Quer Fazer Com Eles Uma Geração De Santos E Você É Justamente O Agente De Deus Para Fazer Do Seu Filho Da Sua Filha Do Seu Catequizando Do Seu Educando Da Criança Da Qual Você Cuida Um Santo Nós Estamos Aqui Para Formar Uma Geração De Santos Por Isto Eu Digo Aquilo Que Eu Falei No Começo Da Palestra Deus Abençoe Você Deus Abençoe Você Parabéns A Você Você Está Fazendo A Obra Mais Linda Do Mundo De Hoje Eu Lembro Quando O senhor Disse Na Renovação Carismática Aliás Aqui No Rincão Quando O senhor Descobriu Da Figueira Navinha O senhor Lembra Que Era o papel Da Renovação Carismática Na Igreja O patinho Feio Ele É o que No meio Dos Patos O Feio Não E depois Ele Se torna O que Se torna O que O Cisne O Cisne A natureza Dele Não era Pato A natureza Dele Era Cisne Você Como agente De sanidade Pública Do céu Olha que Beleza Gente Você É Cisne Porque Você Tem que Levar O Espírito Santo Para Seus Filhos Você Não é Reconhecido Você É tido Como um Patinho Feio No meio Dos Pintinhos No meio Dos Patinhos Mas Saiba Até o fato De você ser tido E você apanhar Com o patinho Feio Lá na sua Paróquia Lá na sua Cidade É porque Na verdade Você não é Patinho Você é Cisne Como diz o Carlão Obrigado Carlão Para levar Essa grande Graça Esse batismo Espírito Santo Para milhares E milhares De crianças Vamos ficando Em pé Pode aplaudir Vamos ficando Em pé Aplauda Com mais Força Porque é Para Deus Para nós Amém Amém Jesus Amém 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 E agora Como cisne Que é da Nossa natureza Ser cisne A música Com o padre Carlos Desculpa Mas eu Sempre enrosco Com o freio E no meu coração Sempre vai ser freio O Carlos É o freio do cantinho Não é mesmo gente É o freio do cantinho Vamos fazer o que Deus deu Então a música Que o freio Nos ensinou Que já é antiga Que nós cantávamos No grupo de oração Com muita alegria E com muita fé Vamos orar Com essa música Para quando nós Chegarmos em casa Nós cantamos primeiro Com os nossos filhos E depois Na nossa evangelização Pensamos ao Pai do céu Pensamos a Mãe do céu Que por meio de Jesus Vem até nós O Espírito Santo Cantemos Papai do céu Mamãe do céu Manda Manda Por Jesus O Teu Espírito Mais uma vez Papai do céu Mamãe do céu Manda 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 Por Jesus O Teu Espírito Mais uma vez Papai do céu Mamãe do céu Manda Manda Por Jesus O Teu Espírito O Teu Espírito Quero adorar Quero adorar Meu Deus de amor Quero O Teu Espírito 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 Me ensina Me ensina A orar Assim Levanta as suas mãos Xandaralindaralindaralindaralindaralindicanda Só as crianças agora Vai Força crianças Mais forte Força Agora as crianças mais velhas Juntos Xandaralindarali, licanda Papai do céu, mamãe do céu Manda, manda por Jesus, o teu Espírito, peça, papai do céu, mamãe do céu, manda por Jesus, o teu Espírito. Quando o inimigo me tentar, eu não vou pecar, Espírito de Deus meu defensor, ora em mim assim, quando o inimigo me tentar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. Espírito de Deus meu defensor, Espírito de Deus meu defensor, ora, ora em mim assim, com força, vai. Xandaralindaralindaralindicanda... Xandaralindaralindaralili canta Xandaralindaralindaralili canta Xandaralindaralindaralili canta Quantos anos ela tem? Dois aninhos Olha aqui gente, dois aninhos está cantando Isso para mostrar que toda pregação do padre é possível O batismo do espírito é o nosso filho de dois Um, cinco meses, já na barriga da mãe E é necessário esse batismo do espírito Por isso solte sua voz agora Ora em línguas, cante Faça esse canto novo ao Senhor Peça esse batismo Peça que Deus agora remove você Vai soltando a sua voz Agora do jeito que o espírito te inspirar E vai deixando a graça do batismo acontecer no seu coração O único jeito de levarmos as crianças ao batismo É sermos cheios do espírito santo Então agora clame para você Você será cheio do espírito santo Põe a mão na sua mente E peça que o espírito santo Ele entre na sua mente Nós somos